Pois é, maltinhas, estamos de regresso para o último jogo desta segunda jornada da segunda divisão da LPC... Opa, CS? Dou aqui um selavancozinho. Mas temos este jogo de Crow-Ups versus Galácticos. Duas equipas que conquistaram os três pontos ontem. Estão aqui para tentarmos saber quem é que se junta a XF Iberia no topo da classificação na segunda jornada. Com isto temos o Novo Inferno e Mutes. Sejam bem-vindos para mais um Universo do Inferno. Obrigadíssimo. É verdade, ambas as equipas com vitórias na primeira jornada e hoje já vamos ter então duas equipas isoladas na frente com duas vitórias, sendo que duas das quatro equipas que ganharam ontem já vão ter aqui então também a primeira derrota. Vamos ver se cai para o lado dos Grow-Up ou para o lado dos Galácticos. Ambas as equipas jogaram bem nos respectivos mapas ontem, na primeira jornada. Os Galácticos tiveram uma vantagem muito larga. Depois acabaram por ceder ali algumas rondas. Mas conseguiram fechar o mapa. Os Grow-Up tiveram um jogo relativamente tranquilo, daquilo que me lembro. Exatamente, foi um 16-10. Foi Mirage contra os Ice Shields. Portanto, vamos ver. Vamos ver como é que eles encaixam agora no Inferno. Os Galácticos a atacar ontem estiveram bem, a defender nem tanto. Eu penso que eles começaram a atacar ontem, a defender nem tanto. Portanto, vamos ver. E eles vão começar a atacar ontem. Vamos ver, vamos ver precisamente agora, porque vamos entrar para o Inferno para jogar esta partida entre Grow-Up e Galácticos. Está a seguir esta pistol e temos jogo com Galácticos mais uma vez a atacar neste mapa. A ver, vamos, se vão manter aqueles expressivos T-Sides, como foi o caso do dia de ontem. Do outro lado também não é para brincadeiras. Temos uma equipa de Grow-Up com 4 homens já a segurar ali a zona de longo. Portanto, há a semelhança do que vimos da Primfo a fazer agora com o maior número de atenção com os Galácticos a levaram para cima da armadilha. Ai, 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 que vai haver aqui uma confusão tremenda. O Pika já nem sabe onde é que se está de virar. E é o Eden que tenta trazer isto para os Galácticos. Ainda assim, Pika, sozinho o Eden, o Eden, perdão, o Pika com a bomba perdida. Assim é que é nesta fase de primeira ronda. E o Pika ainda assim, contra a cabecinha do Twix, ia dar um bom tapzinho. Perdão, ia recuperar aqui a bomba. Perdão, isto aqui vem assim ao pontapés. Está difícil, está aos soluços. O Pika, numa situação de 1 para 3, acaba por levar o jogador nos arcos. Já se botou um jogador na biblioteca. Sabe do posicionamento do outro jogador. Tem que ganhar este duelo, consegue ganhar o duelo. Pode ser a ronda feita para o Pika, mas acaba por abrir. E aqui acho que a decisão do Pika não é definitivamente a melhor. Porque ele tem a bomba plantada. Tem, sabe do posicionamento do último elemento da equipa de Grow-Up. E ele acaba por abrir o ângulo sem necessidade nenhuma. Aqui acaba por ser um erro não forçado por parte dos jogadores galácticos. O Dante acaba por fazer o que é normal. A bomba foi plantada. O seu colega acaba por ser eliminado na zona do boiler. E ele faz imediatamente o seu percurso para ficar perto do jogador terrorista. Que neste caso era o Pika. O Pika é que depois de conseguir levar o primeiro jogador faz a sua trajetória para o bombsite sem grande necessidade. Porque a bomba estava plantada. E o jogador de CT tinha que tocar na bomba. E só aí é que, à partida, o Pika se mostraria. Está feita a primeira ronda. Os Grow-Up entram melhor. Está curioso, não é? Uma armadilha montada. E os galácticos caíram mesmo lá naquela teia. E isso favoreceu aqui muito esta equipa dos Grow-Up. Agora, com o primeiro ponto conquistado, eis que surge do outro lado face a este plant. Aqui há capas. Portanto, algo que já vimos recorrente aqui nos galácticos. A forçar sempre que perdem o pistol. Acabar por trazer aqui 3 SMGs. Uma K e uma CZ. Ontem conseguiram, de igual forma, voltar aqui à partida. A ver se agora conseguem fazer o mesmo. Mas, por outro lado, temos aqui um Twix. E já aqui na cara com o MP9. Ele quer, mas ele ouviu agora a vida rápida, porque ali um bocado reticente. Acalma-te lá, porque, afinal, tem aqui mais gente. Se for só um, ainda vá lá. Agora são dois. E é mola, mola, mola. Tirar muito dano. Ele ainda fez um pré-fire para ver se apanhava alguém. Desprevenido, mas acabou por ser eliminado. Ainda assim, recua. E repara que, como os Grow-Up, ficam ali um bocado ela por ela. Mas dividimos o jogo. Como é que fica? Não é que não houve progresso na zona da banana. Pois a questão é que os galácticos já têm a banana perfeitamente controlada. Tem uns cinco jogadores, inclusivamente, a jogar todos em apoio. Atenção, tem que limpar o primeiro jogador na zona das frutas. Acabam por perder um elemento, mas lá está. Esta ronda de força por partes galácticas, para já correr bem. Atenção, o banco pode ser spotado. Acaba por ser spotado, mas consegue smocar as ruínas e fugir. Portanto, a ganhar algum tempo, mais uma malotão para a zona das ruínas. Olha, olha, olha. Acaba por passar ali o jogador. Fica maltratado. Acaba por ser o deck que consegue eliminar o Ankh. Pre-fire para o escuro. Atenção, acaba por ser o pico a conseguir ganhar aquele duelo. Fica muito maltratado. O deck vai procurando o último jogador. Os dois últimos jogadores, os primeiros galácticos. Já foi spotado ainda. Não consegue ganhar ali o duelo. E conseguem fechar a ronda. E ronda de resposta para os galácticos. Que lá está. Este force acaba por surpreender, entre aspas, e até determinado ponto, os grow up. Mas a verdade é que os galácticos acabaram por tomar as decisões certas. Que é, molam a zona da árvore. E estava lá um jogador. Ganham a vantagem. E a partir desse momento conseguem ganhar o controle da banana. E depois, a equipa dos grow up ainda conseguem devolver ali muitas kills. Portanto, ali os galácticos, facilitarem depois de terem o bombsite, ganham em trás. Mas também. Também não podemos cuidar ali dos erros dos jogadores dos grow up. Tanto ali na banana, com o Twix super avançado. Acabar depois, ficar na mole, perder muito a vida. Precisamente. E também depois, aquela sida do Snappy também. Oh, calma lá. Por falar em Snappy. Olha onde é que ele vai. Olha o que é que ele tem na mão. Vai ser ali espontado. Ah, não. Não, não. Vulc, então. Vulc, 4 por 3? Isso? Só pode? Como é que é possível? Isso era lindo. Isso era lindo. E a reação? Ah. Lindo. É pena não termos aqui as repetições na segunda divisão, se não. Olha, atenção, porque o Tero já continua, já faz mais uma kill. E esta ronda de pistola, se os Galácticos colocam uma ronda de Force, ok, é o Force, tens algum armamento. Agora, uma ronda de pistola já a doar, literalmente, ali uma capa ao Tero, isso é que já não é tão compreensível. Atenção, entra no bombsite, tem que limpar o bombsite, já foi espontado. O deck acaba por levar o jogador, mas está lá o Tero para devolver aquilo. Acaba por ganhar o Anke, o duelo com a SMG sobre aquela capa. Ela está dropada, 19 segundos, já foi espontado, já sabem do posicionamento dos dois jogadores. Tem que plantar a bomba aqui pelos Galácticos. O Pika consegue segurar aquele posicionamento. Já sabe do posicionamento do Pika, também o Dante, no cemitério. Vai tentar passar esta smoke. Atenção aqui ao Anke. Está se botando e fechou a ronda. Mostrou o rabinho, o Dante. Mas aqui a equipa dos Galácticos a facilitar um bocadinho. Perdem aquela capa e o Tero ali a rasgar a equipa dos Galácticos com aquela capa. Leva duas kills, se não me engano. Pauze tático por parte dos Galácticos. Parece-me. É verdade. Eu deixo isso. Eles agora vão aproveitar este pauze tático para gozar um bocadinho com o Vulc, não é? Para se cair assim, com o taser daquela maneira. Agora parecês aqueles patos borracha. Não sei fazer o som. Se eu ouvir, talvez. Estava aqui a apertar a ver se cair é mesmo um pato de borracha, mas não. É assim como... É mais ou menos isto. Ok. É, tenho a certeza que é. Bom, Galácticos que lá conseguem passar para a frente, não é? Obrigando aqui os Grow Up a ir de pistolinha mais uma vez agora com full naze. Isto vai ser bonito de se ver, não é? Duas naves a sair do meio e duas banana. Com este setup ali inicial com o Maquinares. Olha, uma, duas, três. A terceira ficou ali um bocado aquei, mas a dar ali algum dano aos dois jogadores que mantinham aquela posição. Ainda assim, um bocadinho aquei daquilo que eu estava realmente à espera. É lá. Saiu bala rápida por parte do Eden, que já usa a equipa dos Grow Up a quatro elementos. Cai o Snappy. Estava a apontar para o corredor da casa. Acabo por não ter muita sorte. Não sei de que é que estás a rir, mas posso reduzir. Eu agora descuidei, olhei ali para o chat. Family, friendly content. Foi o que veio a seguir. Não, é o que dava. Uma pessoa abre o chat só pelo convívio porque o convívio, afinal, desconecta-se um bocado. Não pode ser. Não pode ser. É isso, é isso. Não pode ser. Temos que concentrar. Também não pode ser. Dar a esta também liberdade ao Tero, que por duas vezes foi dando ali uma pequena dorzita aqui aos Galácticos. Ainda assim, bomba plantada. Claro que eu estou ali a jogar com cautela, a limpar todo o homo site antes de garantir o plant. O que é certo é que temos aqui o terceiro ponto a sair para a equipa dos Galácticos. Agora a minha grande questão é, ok, vem aí nova ronda. Primeiro, bairrão digno desta equipa dos OP. O Tero, é certinho, que veio ali com a do OP. Aí não há dúvidas quanto a isso. Agora aqui a grande questão é, opa, agora arriscar aqui um bocadito. Ainda não arriscar aqui um bocadito, mas adiante compensar. Agora aqui a grande questão é, como é que vai ser esta abordagem dos OP face ao que os Galácticos estão a começar aqui a apresentar neste ensaio? É claro que estamos ainda numa fase muito inicial, mas para já estão ali a acertar aqueles tirinhos que são os cruciais. Sim. Resta-me saber se os Growerp vão adotar aquela postura da segunda ronda que é se moucar à frente na banana e enviar o jogador para aquela posição mais avançada. Na primeira vez não correu bem, mas a verdade é que os Galácticos também querem lutar por este controle da banana. Mas, atenção, sai a smoke, sai a molotov, o máquina vai ter que se moucar. Já sabem da presença, pelo menos o jogador da equipa dos Galácticos, nesta posição da banana, porque aquela smoke é a resposta imediata àquela molotov. A verdade é que após este spam inicial ficam recuados. Atenção, aquele boost consegue ganhar o duelo primeiro o jogador dos Galácticos, depois há a trade por parte do Tero e param ambas as equipas imediatamente destas agressividades. Até porque eles já deviam saber que estão aqui três homens. Pois, agora... A leitura era básica. Se tu levas um jogador que está ali a ser boostado e imediatamente o AWP já está aqui muito recuado, tens que tirar que o mais um são dois e que estava lá mais um que deu três. Exato. E agora aqui os Galácticos fazem a leitura correta desta forma. Desta vez fazem a leitura correta, que é, conseguem levar o aumento dos gimentos, sabiam que tinham pelo menos o AWP no bombsite, acabam por rodar para o A numa primeira fase ou uma rotação imediata do segundo jogador para o B. Repara que ele está outra vez a passar pelo CT. Portanto, os Galácticos podem ter apenas aqui a oposição de um jogador. Oh, meu Deus. O Snap tem... uma boa posição, mas tem que já levar aqui o primeiro jogador. Tens de sair daí agora, amigo. Não posso ficar sempre bem cravado. Ainda assim consigo levar a maquinares também. Temos apenas o Volk neste 1 para 3. Aliás, já a limpar finalmente ali o Snap, mas agora também não te podes usar a luz. Não te podes usar a luz. Tens pouco tempo. Tu tens de plantar a bomba, eles vão caindo este matinho e agora o que é que vais fazer? Pois é. Agora são duelos difíceis. Ainda assim, o Terro não acreditou, ficou cá atrás. Ia dar a oportunidade ao Volk de se... recompor. Mas agora... Um bocadinho, Terro. Bem jogado, na verdade, por Volk. Sim. Acaba por jogar bem o Volk a não cometer o mesmo erro que o Pika, que é, depois de saber do posicionamento do jogador, não abriu imediatamente o ângulo e esperou que o jogador viesse até ele para fazer aquele duelo. Se teve alguma sorte que falhou o tiro e depois o Volk acaba por encaixar aquelas balas, mas os Galácticos a facilitarem naquela entrada pela xuxa para o bombsite, a facilitarem um bocadinho e acabam por perder dois elementos, valeu realmente o Volk manter a cabeça fria e as balas no sítio certo. Vou para resolver aqui para os Galácticos. Oh, toma lá então! Querias resolver o quê? É chapada pela parede! Sem contar ali o deck. Isto que é um novo... Pistolinhas por parte do Juppé com o Snap agora aqui na frente. se tira-lhe ali com o Volk ainda a salto e está lá para o outro tenta perceber se pode avançar ou não. O Eden também já levar ali no Homem no V. Atenção que o Snap finalmente decide de mover-se e acaba por perder-se também. Isto é quase já a pedra bonhosa. Ainda assim... E agora, para já, a equipa dos Galácticos nesta ronda a não perder nenhum elemento. Isto acaba por ser importante em termos económicos para a equipa que se encontra a atacar. A bomba vai ser plantada. Um bocadinho antes de limparem os cantos ao bombsite não é muito aconselhável fazer isto, não é? O Homem da Bomba vai estar a plantar sem limpar os cantos à casa. Mas a verdade é que os Galácticos mais uma ronda pessoal dos grow-up acabam por garantir mais uma ronda também. 5-1 é o resultado e atenção à double-up por parte dos grow-up. Snappy e Teiro com a AWP. Agora vem jogada agressiva. Ou tem que vir jogada agressiva. A partir do momento que estás 1-5 e apostas no double-up é claro que tu vais ter uma W em qualquer... nos dois bombsites, não é? Isso é óbvio. Básico, CS. Quem é que não sabe isso? Mas aqui tens de ter uma jogada agressiva. A jogada agressiva acabou por ser aqui no lado do B um pouco tarde mas ao menos já controlaram ali a zona da banana nesta fase inicial. O Snappy, entretanto, já teve ali a entre e na zona do meio. Era o Anki que procurava também ele abrir jogo aqui para os Galácticos mas sendo do lado imediatamente deixando agora isto um 5 para 4. Recupera aqui o espaço da equipa dos UP até porque com o Teiro assegurar esta zona avançada da banana permite aqui a rotação do resto da equipa para o lado do Bombezaituá. Com isto, os Galácticos vão forçando ainda esta passagem para o BS tentando levar a melhor claro que está mas agora... Mas parece-me muito anunciado parece-me a mim muito anunciado para o Bates Galácticos. Um pouco no Cross Smoke no Long vão tentando trabalhar... Mas eles têm spam para isto, não é? Mesmo estando aqui num 4 para 4 eles têm spam para isto. Agora o Pica vai fazer aqui uma pequena presença na zona da banana mas é uma presença tímida. É uma presença tímida. Obrigado aqui o Teiro a fugir, não é? É, mas o Teiro ok, o Teiro recua imediatamente mas ele acaba por ficar ali no Falina. Portanto, o Teiro vai ter sempre alguma informação e ele agora acaba por recuar para o Bombezaitu. Isto é que pode ser perigoso porque o Teiro perde a informação no B mas apesar de faltar pouco tempo acaba por ser denunciado. Cai o Machinares o Eden consegue fazer a trade mais uma para o Eden acaba por desbloquear muito bem o Pica sai da casa consegue desbloquear aqui a defesa para os Groups Sports mas parecia-me demasiado denunciado por parte da equipa dos Galácticos. Qual foi a diferença? Qual foi a diferença? Foi efetivamente a Flasho do Pica a Flasho do Pica criou muita incerteza nesta equipa dos Grow Up e nós vimos por uma questão de pá, de movimentação a própria Smokers do Eden temos ali o Dante a segurar o CT mas aquela incerteza e o Tero a recuar a 100% para o Bumsite disse assim bem pessoal nós vamos ter que rodar mas o Twix ia visto o Eden mas há aquela jogada imediata e os Galácticos saem na frente conseguem assim o Bumsite do A e agora problema tivemos um 6-1 tivemos ali uma aposta de Double Up lá dos UP apesar da vantagem não conseguiram ganhar voltam a estar com problema financeiro mas ali é muito caro pois é é muito caro e repara que em termos económicos eles estão aqui no impasse acompanhamos a AWP com umas SMGs e eventualmente algum spam e uns coletes parece-me que não parece-me que eles vão guardar mesmo para a próxima quando eles têm repara eles estão mais ou menos equilibrados 3.000 para quase todos os jogadores 3.400 3.200 3.700 portanto estão todos ali entre os 3.000 e os 3.700 compram algum spam fazem aqui um semi-bye e portanto para tentar ajudar esta AWP mas a questão é que o facto do Tero recuar completamente para o bombsite perde a informação toda ali na banana é claro que ele não quis comprometer o bombsite mas não pode até se agora sai a jogar rápido a equipa dos Galatas sobre a zona da banana já apanharam aqui o Dante tenta segurar aqui o Tero mas os Galatas agora têm que pausar aqui um bocadinho o jogo é colocar um jogador ou dois a fazer pressãozita mas a rodar com alguma cautela do lado dos o B já temos aqui três homens asseguravam o bombsite do B mas atenção que voltou para o best do A o Snappy e neste momento não faças isso o Tero então eles não te fizeram mal pá ainda me bloco nem nada então aqui agora é esta a oitava ronda os Galatics aqui confortáveis a fazer-se jogar ali na zona da banana vou tentar tirar aqui alguma informação mas atenção ou está a dormir o Anker para que eu falhar o tiro e ninguém reagiu sai agora a mola mas o deck já levou melhor atenção que ainda assim insiste a equipa do Chupin na zona da banana com o Tero a apanhar na bomba e muita desconcentração por parte dos Galatas a facilitar de forma tremenda completamente agora conseguem recuperar a bomba era isso que eu ia dizer atenção porque este jogador pode surpreender ele vai ficar escondido aqui no esgoto ouve a equipa toda dos Galatics passar e atenção porque já spotam um jogador consegue spotar o segundo o Máquine falha muitas balas está lá o pica para ajudar o seu colega de equipa a salvar potencialmente esta ronda 24 segundos mas a verdade é que ambos os jogadores dos Galáticos estão muito maltratados e o deck já tem posição vai conseguir eliminar o primeiro jogador não consegue o Máquine muito atento a fechar potencialmente esta ronda para o deck poder ter feito aqui a diferença mas ele não viu o chapéu agora viu agora certinho que viu o Máquinares mas estava na ideia que ele tinha visto o chapéuzinho do Máquinares então sim está ali a 7HP para pedir leva-me por favor mas o Zé também já aqui meio que há desespero acabar por perder estes duelos com os jogadores Galáticos 7-1 só pois seguem a equipa dos Galáticos nesta primeira metade mas já vimos que um 7-2 não funcionou para a equipa do ZGN para a ZGN calma lá que ainda é cedo ainda é muito cedo mas valeu muito a atenção do Máquinares que tinha o deck muito perto e caso o deck conseguisse levar o Máquinares tendo em conta a baixa vida que ambos os jogadores dos Galáticos tinham podia realmente ter resolvido ali aquela ronda de pistolas o Máquinares muito atento a proteger e bem o posicionamento do seu colega e o seu e o seu também o Máquinares esqueceu-se de comprar eu acho que ele dropou ali qualquer coisa e esqueceu-se de comprar para ele e agora vai ali por solinha pois mas agora já não há volta a dar tenta fazer o melhor que consegue com aquela com aquela que não é baia nenhuma o Vulk já caiu às mãos da Snappy tem a equipa dos Groa para entre mas também tem aqui uma acho que foi só para dar a arma ao Pikachu também calma lá deve ser assim não é dá uma lope novamente para a equipa dos OP mais uma vez a ter entre o Snappy portanto acaba por ser uma repetição daquilo que já vimos falta saber se eles vão conseguir aguentar há pouco não conseguiram tudo por uma questão de pica pica 10.400 acaba por recuperar a arma do seu colega ele muito provavelmente já estava à espera que o Vulk fosse picar e morrer portanto acaba por poupar ali 2.700 estamos a brincar foi um erro por parte do Pica acaba por ter a arma dropada do seu colega 30 segundos e os Galactics têm que decidir porque começa a ficar muito curto o tempo o Snappy já consegue levar o Eden tem que passar por cima daquela Molotov o Máquina consegue abrir ali o Bombsite mais uma vez muito em esforço a equipa dos Galactics mas vai conseguir plantar a bomba 3 para 3 e tem sido a unha negra isto por parte dos Galactics parece que estamos a ver aqui um bocado a equipa dos AGN a atacar um bocadinho ao empurrão mas a verdade é que para já tem funcionado o Anki consegue levar o Snappy mais uma Smoke para o Long para proteger aquele ângulo e a verdade é que tem dois jogadores dos Gros e eles já deram ordem de retirada já deram o Baza outro dia disseram isto outro dia já não sei quem é que disse sei que eu parti-me a rir porque era uma pessoa que não estava mesmo a contar a dizer isto deram o Baza é que deram o Baza eu está bem então vou dar o Baza mas pronto modernistas à parte a equipa do Zupé fugiu guardam estas duas armas e sai novo pause isto está a ser muito muito complicado para o Zupé e a verdade é que o Zupé já teve pelo menos duas rondas com a entry e a verdade é que de uma forma ou outra e os Galactics um bocadinho aos tropeções por assim dizer têm conseguido inverter as vantagens dos Grow Up já teve a entry na banana já teve uma entry no meio e depois acabam por entre aspas perder o controle do mapa ir dando espaço à equipa dos Galactics ao ponto em que eles conseguem ganhar ângulos vantajosos e ganhar os duelos individuais portanto a partir desse momento o Grow Up tem que fazer algum ajuste eventualmente fazer uma jogada mais agressiva do início ao fim mas lá está também correm o risco de apanhar uma equipa dos Galactics cá atrás à espera deles e ser daquelas rondas que às vezes correm mesmo muito mal por assim tentar eu estou a tentar perceber o que é que efetivamente eles tentaram resolver para esta ronda porque a verdade é esta o Ter agora rodou aqui para o lado do meio meio esse onde efetivamente eles têm conseguido as aberturas do jogo e cá está ver ali opa não viu a 100% não quis arriscar e acabou por ser elevado de algum dano ainda assim nada muito grave para o Ter ainda assim temos 3 homens a manter-se aqui a fazer pressão na zona da banana a Flash tem que sair agora o Dante nega e diz assim esquece que ele já está muito próximo está muito quente e acaba por fugir ainda assim não deu vantagem para a equipa dos Galactics o que já é positivo pelo menos nesta fase inicial para a equipa dos Galactics e atenção porque consegue levar o segundo jogador com a ajuda dos seus colegas recolher aqui muita informação tem mais um jogador nos cimentos não estava à espera do Twixie naquela posição Twixie flacha para ele próprio já conseguiu ganhar vantagem mas o Anker conseguiu disparar aquela bola foi um no-scope foi um no-scope sai a jogar no Maquilhares a dar trade sim finalmente a sair sobre o deck agora tem mais um jogador aqui na o Ter que acaba por falhar ali o tiro ainda assim também temos agora a rotação do snap um pouco tardia é verdade mas o Maquilhares já apontou a bomba e agora tem que fazer aquela play tem que jogar tem que tentar puxar estes duelos um para um mas eles vêm em conjunto vai ser difícil opa tentou dar ali aquele beitozinho quase quase limpava os dois ficaram muito batidos os dois jogadores do Chupé mas a play funcionou para eles e o segundo ponto finalmente a surgir sai ali o saltinho da Cinderela acaba por puxar a mira do Maquilhares para uma posição mais alta e depois com a ajuda do seu colega consegue fazer o retake com sucesso os grow-up voltam ao marcador no entanto em termos económicos lá está tinham quantas rondas? oito rondas consecutivas a perder tinham o bónus económico máximo de perda de ronda 3.400 dólares e agora leva o reset ar de reset económico mas consegue manter aquilo do balapu que já não é mal todo a questão é o meu ponto de vista aqui é caso os galácticos consigam realmente ganhar esta ronda esta é daquelas rondas que tu costumas dizer que vale por duas e eventualmente até pode valer por três portanto é uma ronda que é muito importante mais para os grow-up porque eles estão com seis rondas de atraso para os galácticos pode ser também no sentido em que podem realmente disparar em termos de resultado vamos a oi a contenção consegue levar ali o deck o Vulk também levar dois jogadores e a equipa dos galácticos tem numa primeira fase tinha tido alguma dificuldade nestas entradas agora acaba por entrar mesmo muito decididos lá vai o snap passar ali pelo cemitério mas está a ser aqui um jogo ingrato também para a equipa dos OP porque já não é a primeira vez nem a segunda que eles conseguem colocar um jogador neste caso o Twixie a controlar a banana tranquilamente a DLP e o Eden já o ouviu eu até vou pôr a câmera que eu acho que ele vai vai tentar dar uma chinada será? oh olha o Eden olha 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 ui não faz isso oh Manel abre o talho que aí vai vivo carago aqui acabam por ser um bocadinho mauzinhos aqui os jogadores dos galácticos a avisar o jogador tinha um homem atrás mas acaba por não servir de nada é mesmo facada nas costas por parte do Eden e a nona ronda para os galácticos e acontece exatamente aquilo que eu tinha que estava a dizer que nós estávamos a prever que ar de reset à equipa de grow up e portanto mais uma ronda de pistolas já tinha aquela aqui atravessada saiu finalmente e agora então esse aqui é um um jogo complicado aqui para os up porque eles mesmo mantendo quatro homens assegurados na zona do A não têm conseguido dar resposta a esta entrada dos galácticos e isso já penalizou-os por três vezes agora é com as pistolas a dar aqui imenso dano e a roubar ali também a limpar ali o Ankh podendo recuperar ali duas eras e lá vai o deck olha o deck olha o deck está dando caras o nosso corpo se é um bocadinho para a lua mas já temos o Twixie no bombsite do B com o tirão na mão ainda é perigoso esta pistolinha nas mãos do Mildo e o Eden ok pronto era isso que eu ia dizer o Eden acaba por não não ter que fazer nada nesta ronda entre aspas apenas controlar a rotação uma possível rotação pelo CT Spawn acaba por não ter grande trabalho tinha a posição vantajosa para os galácticos apenas a dar essa informação e os galácticos para já das equipas que trocaram elementos parece que foi a equipa que saia mais a ganhar pelo menos para já 10-2 é o resultado a favorecer a equipa dos galácticos só brincando nesta 13ª ronda o Chupé mais uma vez pistolinhas a Neide não vai tirar ali grande dano ficou o Dante com menos 5 de vida ou 2 nem isso talvez vem aqui a avançar o Snap enquanto que os galácticos já progrediram ali na zona do meio mas vamos estar cá atrás e aí é que é perigoso porque temos aqui 3 pistoleiros a prontar-se para avançar para cima deles apanha ali a bombinha não sei não porque temos agora o Snap também bem costas olha falhou uma falhou duas falhou três e não conseguiu encaixar o Dante ainda está vivo com a CZ na mão perdeu ali a bomba é verdade mas temos aqui o Pica vai por levar ali imenso dano 34 HP o jogador dos galácticos ia ganhar o duelo ainda assim a CZ agora facilitar aqui um bocadito o Dante a fechar o ponto para os galácticos mas ficou perigoso esta fase final 3 ao meio na banana e o Snap ali não podia falhar nunca é acabam por falhar ali algumas balas os galácticos faturam novamente mais uma ronda 11-2 para já um mapa muito muito forte dos galácticos a atacar os grow-up tiveram aqui algumas oportunidades para nivelar o resultado mas a verdade é que de uma forma ou outra os galácticos reparam mais uma vez aqui com a entry o Vulc no segundo meio a fazer a trade agora tentaram fazer realmente a diferença nesta ronda jogaram de forma mais agressiva atenção ao Step porque apagou o jogador dos galácticos nas costas mas recuam e perdem a informação neste caso deixam o jogador na banana a bomba vai ser plantada pelos galácticos sabe do posicionamento dos jogadores na boteca havia a incerteza ali do avanço da banana eles sabiam se estavam muito avançados ou um pouco avançados e pudessem dar ali atrás atenção agora opa opa troca de arma assim no meio da praça o pico agradece o ardo da balquil e agora é o Tero que está no 1 para 2 a tentar e abanar com a cabeça a dizer ó time mates o que é que vocês andam a fazer aí na cara do outro estar a trocar de armas e é o pica que fecha mesmo esta ronda a favor dos galácticos 12-3 um cenário semelhante ao dia de ontem precisamente 12-3 é o melhor resultado que a equipa de desgrava pode pedir aqui neste momento os galácticos ontem também conseguiram levar uma vantagem grande para o segundo side a verdade é que tiveram mais dificuldades a defender portanto vamos ver se primeiro de tudo conseguem realmente fechar o 12-3 ou se há ou melhor o 12-3 para já a equipa dos grow-up reage bem e consegue realmente ok e vai ser mesmo o 12-3 esta última ronda foi qualquer coisa de extraordinária que agora parte do Zupé não é? conseguiu limpar facilmente na zona da banana deixando agora o Vuc sozinho vamos lá ser sinceros o Vuc apareceu um bocadinho de tarde digamos assim na partida ele estava se não me engano com uns 10-5 era essa a ideia que eu tinha eis que depois surge aquele clutch que ele tem que fazer e ele limpa os 3 a partir daí foi sempre a aviar seja paredes saia por todo lado mas agora estamos a falar num cenário em que 1 minuto e 10 de ronda 4 jogadores vivos e estão 3 aqui na cara dele ou ele faz aqueles sprays a questão é ele para já está a ter muita paciência atenção porque dissipou a smoke se eles colocarem por acaso colocaram-se ficou ali a 79 se o CDB atrás como se fosse para chinar era difícil só se passasse paredes mas a questão é que os grow up repara acabam por por ter aquela atitude do estilo pá isto está correto ou mal olha vamos todos para a banana e faz a jogada do Nagasaki siga tudo à suicida e acabam por limpar de forma quase fácil por assim dizer a equipa dos Galácticos a questão que fica é porque é que não tiveram este tipo de atitude antes acabaram por estar a jogar parece que estiveram a jogar a medo demasiado respeito por parte da equipa dos Galácticos e os Galácticos acabaram por aproveitar esse respeito em demasia por parte dos grow up 12-3 e os Galácticos agora têm em atenção duas situações que é primeiro de tudo tentar ter um jogo mais consistente a defender do que tiveram ontem os grow up obviamente querem entrar com tudo no início desta segunda metade e para eles neste momento a prioridade é ganhar a roda de pistolas começa por aqui não é 12-3 não há margem para facilitar aqui os OP equipa dos Galácticos à semelhança de ontem perdeu o pistol e depois foi sempre para abrir mas agora aqui a grande questão é ok volta ao pico é tudo muito bem o primeiro pistol do Zupé foi bom foi excelente agora a T-Side como é que vamos abordar sempre aquela questão porque não podemos facilitar de maneira alguma então talvez aqui o pistol tenha sido de maneira mais pensada mas também se passearmos demasiado vai acabar por correr mal e tiltar um bocadito agora estamos numa fase do jogo em que um 12-3 ontem vimos que também não foi foi uma margem que era confortável mas ficou ali que é bem agora frente ao Zupé entraram mal a partida é verdade ali o Twixit que é um jogador que talvez esta equipa se baseia um bocadinho nele e no Tero acaba por ser um jogador que ainda não apareceu mas talvez agora este T-Side também lhe dê alguma liberdade para ele andar e assaltar de um lado para outros assim como ele gosta de fazer e é curioso o T-Side deste Zupé pelo menos no Mirage onde nós vimos foi à base de avanços rápidos sim mas a questão é mesmo essa até que ponto é que os Galáctics agora conseguem ter o porque ontem tinham exatamente a mesma vantagem 12-3 e acabou por ser um jogo fechado a 16-12 favorável aos Galáctics até que ponto é que os Galáctics vão realmente fazer os ajustes necessários peço perdão neste T-Side para anular a equipa dos Grow Up e até que ponto é que os Grow Up tiveram atentos o suficiente e viram a demo de ontem e perceber onde é que estão as falhas dos Galáctics a defender porque realmente mostraram ali alguma fragilidade a defender a equipa dos Galáctics e os Grow Up podem ter podem se aproveitar desse fator analisando a demo do jogo de ontem portanto vamos ver e atenção porque arranca amanhã às 8 horas ou se for um bocadinho mais cedo é porque têm uma surpresa não sei agora estou aqui estou aqui estou aqui a deitar o ar como que é produção agora vocês estão tramados que amanhã vão ter que pôr conteúdo às 7 estou a brincar estou a brincar não mas é às 8 que arranca a primeira divisão e temos aqui as nossas carinhas larocas vai estar o BHT e o Muxa e quem sabe não vai estar também outro pessoal este é a lançar muita coisa para o ar não podes está calado isto para quê? é para dar links calma calma isto para dizer o quê? para o pessoal seguir o Twitter para estar atento lá é que vai ser divulgado tudo sobre esse assunto mas a primeira divisão começa amanhã a primeira jornada é quarta, quinta portanto pessoal tem que seguir o quê? não é este canal não é Inigone TV1 portanto TV1 para a primeira divisão TV2 para a segunda divisão simples não é? simples simples há partes e as qualquer coisa para além do simples sim é simples e é simples basicamente é isso agora não está a ocorrer mais nada pronto temos de trabalhar isso amanhã em Braga bem temos então início da segunda metade não é por falar em segunda metade eu acho que estava aqui sem o jogo ok agora estou com o jogo sim senhora ora bem temos então já aqui o Eden a tentar fazer ali uma leitura no segundo meio faço aquela liberdade inicial de respeitar pelo meio entretanto também do lado do pé a jogar aqui um bocadinho tranquilos já tem o Dante aqui a segurar a banana temos o Twixie a dar apoio aqui a este comprimento também o deck já se faz juntar aqui à festa temos o Snape isto vai ser mesmo uma passagem para o Bumosite do B neste momento temos o Pica e o Maquinares aqui prontos para travar esta malta mas lá está a Maquinares a levar aqui primeiro mas bom saltinho do Snape encaixar logo um Carolo no Pica deixando o Maquinares aqui preso ainda assim levar melhor sobre o Snape e finalmente o Deca Manal abaixo deixando isto num 3x3 agora vamos plantada temos ali os dois jogadores nas ruínas temos um segundo ou um terceiro jogador aliás altero a ganhar posição aqui nas ruínas mas aqui o Whedon o Whedon pode ter um papel importante ele vai sepultar o jogador aqui na tripla e ele já passou para a piscina está completamente infiltrado sabe do posicionamento dos jogadores mas acaba por ser complicado já falhou muitas balas tinha que colar as primeiras balas não consegue e é a ronda para os grow up e esportes era isto que eles precisavam neste início da segunda metade para tentarem um comeback o bem não começou da melhor forma vamos lá ver não começou da melhor forma ali o Marquinares a cravar logo aquele primeiro selo mas eis que surge um snappy a saltitar e a dar logo chapada com isto recuperam bem a equipa dos OP vão tentando agora e falta saber se vão conseguir segurar porque os Galácticos são são aquela equipa que força sempre e olha o spam já enviado ali na zona do meio a dar algum dano nas duas partes deixando ali o Dante 56 HP não sei se houve também umas naises na banana mais atento ali à zona do meio ainda assim já temos aqui o Dante bem avançado juntamente com o Twixi prontos para ter esta primeira iniciativa no lado do B mas é apenas o pica mas para já ambas as equipas a jogarem muito recuadas se do lado dos grow up e esportes se compreende porque tem vantagem de armamento e não convém jogar a curta distância com contra pistolas não é? há sempre alguma igualdade de hipótese de garantir as kills portanto acabam por jogar mais passivos à espera da movimentação dos Galáctics e depois e eventualmente conforme as picas vão surgindo dirigirem-se para o Bombsite conseguirem desbloquear para já há a rotação dos 5 homens por parte dos Galáctics para o Bombsite do A sendo que permanece o pica aqui a guardar a passagem dos arcos mas entretanto do outro lado também vão ganhando algum terreno já sabem do posicionamento podem perder ainda assim aqui muitas armas os jogadores dos grow up e para os Galáctics até não será tão mau assim a bomba será plantada recuperam ali 3 armas e eu diria que duas se não me engano porque o Deca estava só do SP ah ok ok mas ainda assim eu acho que já davam esta conta como não ganha mas como aceitável bastante positiva o problema é que temos aqui o avanço da equipa dos Galáctics para o Bombsite do B eles vão mesmo a jogo nesta ronda e porque não em vantagem numérica só não tem ali o kit parece-me mas vão avançando assim a zelar aqui o Twix e vai saindo pela smoke fazer uma play tentar ser favorável mas atenção que são todos eliminados deixando agora tudo a questão do tempo pica pica-pi pica-pi será que vai picar e pica vai mesmo ajuste 0.4 e aqui se os grow up acabaram por por fazer a parte mais difícil entre aspas que tinham que fazer que era ganhar a ronda de puxola os Galáctics a não terem medo nenhum e a arriscar a não quererem saber estas armas foram recuperadas portanto não havia nenhum dano económico para a equipa dos Galáctics caso eles as perdessem era igual não tinham gasto dinheiro nenhum acabam por ir foi tipo Yolo é Yolo entram ali no bombsite sem grandes precauções entram à base da bala e ganham a ronda o Vuk já conseguiu levar o primeiro jogador consegue levar o segundo jogador tentar reposicionar-se aquele spray de proteção o Tero do outro lado consegue eliminar o Eden fica então situação de 4 agora não e eu dizer que 4 para 3 mas não é mesmo 4 para 1 fica apenas o Dante que recupera uma capa mas também tem que recuperar a bomba porque a bomba ficou aqui à frente do Goyler e o Anke tenta saltar mas eu não gostei muito desta decisão do Anke se fosse ali com um colega ainda estava como a outro ok eu morro o meu colega mata mas a verdade é que ele morre deixa a bomba ser recuperada pelo Dante e o Dante agora tem uma capa tem 100% de vida mas tem boa posição olha aqui nas costinhas é mas ainda assim aquelas jogadas solos não são muito aconselháveis já vimos outros jogadores a fazerem isto e realmente não faz muito sentido em a bomba controlada jogar em apoio acaba por ser sempre o mais indicado os Galácticos acabam por aproveitar aquele deslize na ronda de pistolas por parte dos grow-up e 14-4 10 rondas portanto é muita onda resumindo esta partida um taser e uma faca foi o que ficou não é? foi o que ficou para mim é é isso o índice a ter aqui a entry na zona da Valkyrie acabou por ser o Anka ali a dar trade depois daquela resposta inicial do Zopé neste momento este primeiro by round já com duas perdas lá da equipa terrorista eles que vão juntando para o vamos aí tudo bem mas com o avanço ali do do Vuk vai ser tudo muito mais tranquilo porque repara já temos aqui a comitiva a juntar-se e olha como aqui eu vou te ver cá está já estou de volta já estamos já estamos de volta já estou de volta e esta malautoma acaba por dar muito dano ao Tero que fica ali aos saltinhos em cima do fogo o Dante vai tentando trabalhar consegue ir buscar o Pika na tripla dispara muitos tiros para o CT pela Smoke acaba por não encontrar nenhum jogador dos Galácticos tem muito muito spam a equipa dos Galácticos mas assim assim não o Anka acaba por se mostrar sem nenhum tipo de preparação está lá o Vulk o Twix e faz a trade que sabe precisamente dos Galácticos dos Galácticos que eram maquinários e acaba por cair mais uma ronda para a equipa CT mas ainda assim ficou muito close estávamos num lance favorável para os Galácticos e de repente ficou aqui aquela situação de ficar um jogador apenas é claro que com isto fecha aqui um match point mas muito mérito dos Galácticos a ter ali uma atitude mais agressiva apesar de dizer ok tem aquelas rondas de vantagem portanto podem tentar que é algo mais mais diferente e agora eu ainda na traseira faltava isto faltava uma P90 no jogo só para para tornar as coisas mais competitivas e lá vai ele no meio falhou o Aneide mas ao menos tem uma P90 para brincar vai limpando o Anki e o Maquinários deixando sozinho agora o deck 1 para 3 pega ele na P90 porque confia melhor do que na OMP vai avançando já terá ali informação o Hulk vai tentar fechar aqui a partida olha a Neide dá-lhe algum dano fecha temos aqui o 16-4 por parte da equipa dos Galácticos outro inferno outra conquista e 6 pontos a juntar-se a XF Béria neste primeiro lance das duas jornadas e ficar aqui em primeiro lugar a par com a XF Béria como eu falei há pouco 6 pontos para cada uma temos então o fecho desta segunda jornada da segunda divisão da LPCS resta-me agradecer aqui ao Mutes por ter estado aqui comigo e a vocês todos estão aí no chat que têm sido incansáveis a insultar-se uns aos outros e a mandar aquelas portas que é sempre bom de ver é aquele trash-tock saudável não se esqueçam pessoal que amanhã teremos então o início da primeira divisão da LPCS será jogado no canal da Inigone TV1 portanto não se esqueçam de seguir mas vemos-vos amanhã e para mais informações sigam LPCS underscore 2019 no Twitter na minha parte é tudo Mutes beijinhos e abraços e até amanhã abraço até Obrigado.